Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo meus amores, meu vídeo de hoje né, que estão aqui né, organizando, arrumando um pouquinho o quarto das minhas filhas, né, ela sempre tá arrumando meus amores, mas, que é esse negócio aqui, que eu não tô jogando, mas quando ela tá fazendo outra coisa, aí eu venho, né, e dou uma focinha e arrumo o quarto dela. Mas desde já, deixa teu like, se é o casaco dela que eu tava com seu vestido, desde já, deixa teu like e te escreve né, ativa meus amores o sininho, e todos, pra não perder nenhum vídeo né, pra quando eu postar vocês sempre tá aí pra receber. E meus amores, né, como já falei, tô fazendo os vídeos mais curtos, porque pra mim é melhor, porque enche muito a memória do celular né, então, como vai ser um vídeozinho rápido né, então, desde já, deixa teu like e te escreve, ativa o sininho em todos, pra não perder nenhum vídeo né. Eu botei só um glossinho ó, tá vendo, nem botei brinco ó, botei esse pequenininho aqui, né, esse desse meu coco, mas é isso né. Aí que eu com esse vestidinho ó, bem bonitinho né, então meus amores, é isso né, vou tá varrendo aqui, as minhas condenadas. Elas condenas, meus amores, correm as coisas né, e jogam tudo pra baixo da cana, como você vai ver, tá tudo né, tá tudo coisado em baixo da cana, no mundo de coisas. Aí não dá o mesmo certo né, mas, gente com jeitinho vai varrendo, vai organizando, o chão dela, o quarto dela é assim mesmo, meus amores, porque, deixa eu desligar aqui essa panela né. Porque o chão é assim, porque eu ia reformar né, tudo aqui, mas como eu tô vendendo, aí eu não vou reformar mais né, então, é isso, ó, é aqui. Então, deixa teu like, se inscreve e ativa o sininho em todos, meus amores, pra não perder nenhum vídeo né, pra vocês não perderem nenhum vídeo, pra poder postar né, você está aí pra receber.